Meu Deus do céu O que eu faço? Não dá Pode ir embora O que é que eu faço? Ah, prende o que eu tiro O que é que eu faço? Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo Ele não tem medo Eu não tenho medo O que é isso? É isso aí. Não tem porra, não tem Jesus Quem fez isso? Parabéns, salvou o jogo Nossa, cara, ainda é muito tempo essa bagaça Nossa, como que eu não levei? Tá com pouca coisa, tá com pouca coisa Tá com pouca coisa Tá com pouca coisa Não tem porra 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 Me ajudo Não tem porra Não tem porra Não tem porra Não tem porra Maniac Eu fiz um Maniac Oxi Vou compartilhar também O que é comema pra vocês? Sabes, a gente vai fazer pentaquil Ah, pentaquil, mano Não tem porra Não tem porra Não tem porra Não tem porra